Música Eu disse a Deus Que não mereço o turma que linda que eles não escondem Que sua misericórdia foi quem me trouxe aqui Que sua bondade, sua comparação me alcançou Eu disse a Deus Sou falho e perfeito, às vezes eu erro e mal Sou limita, lutando e tentando A paz E consegui te agradar Em todo o coração Eu disse a Deus Que o meu maior desejo será sempre cumprir o seu querer Por mais que me reforce Muitas vezes não consigo nem me obedecer Disse a Ele com sinceridade Abra a mão Mas Deus me disse O meu poder se aperfeiçoa nas grandes Em meio às tuas agilidades Sem virais Minha grandeza Quando pensares que o justo chegou ao fim Eu venço Eu venço Eu te renovo Pois eu paguei Pois eu paguei um alto preço pela tua vida Eu fiz um grande investimento e não posso perder Vou perdoando os meus defeitos Vou perdoando as chuvas saem Vou perdoando as chuvas saem Aleluia 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 Se não fosse o meu amor Aonde você estaria? Se não fosse o meu amor Você não estava aqui Se não fosse a minha mãe Pra te proteger Pra te defender Com certeza você não sobreviveria Quando você pensa em parar Eu vou levando E se um dia você vier a fracassar Eu que melhor Sou o meu amigo Meu ajudador Então descansa Espera Pois eu sou o teu Senhor Eu brilho de você Eu quero por você Trabalho por você Eu refleto por você Eu refleto por você Sou eu que me guardo Sou amigo Que protejo Eu sou o teu Deus Sou o teu amigo Teu ajudador Então descansa Eu quero Espera Pois eu sou o teu Senhor Glória a Deus